Muito além desse planeta Terra Muito além do planeta lunar Muito além desse céu tão azul Que os meus olhos podem contemplar Muito além das estrelas que brilham Está Jesus, a igreja esperar Muito além da cidade gloriosa Meus irmãos eu irei encontrar Muito além, muito além, muito além Muito além desta terra e esse mar Muito além da cidade celeste É onde os salvos vão morar Muito além do nosso pensamento Muito mais que eu possa imaginar Muito mais que as belezas do mundo Que aqui passa, lá não passará Muito mais que o dinheiro e a riqueza Que perecem no mundo aqui Lá no céu as luas são de ouro E os salvos vão morar Muito além, muito além, muito além Muito além desta terra e esse mar Muito além da cidade celeste É onde os salvos vão morar Muito além, muito além, muito além Muito além desta terra e esse mar Muito além da cidade celeste É onde os salvos vão morar Que amor, cruzar este céu Que amor, cruzar este céu Ou de avançar o espaço Subirei para o reino celestial Virei ao encontro de Jesus Amém, os anjos a cantar Das tristezas eu não me lembrarei, tudo aqui neste mundo vai ficar. Sumirei ao encontro do Senhor, meu Jesus eu vou contemplar. Ouvirei sua voz a me chamar, suas mãos poderei tocar. Música Este dia está perto meu irmão, é momento de se preparar. Eu espero um dia lá chegar, junto com a igreja laborar. Quem não tiver as vestes brancas, para lá não irá voar. Vai ficar este mundo a padecer, dia triste quem ficar irá chorar. Sumirei ao encontro do Senhor, meu Jesus eu vou contemplar. Ouvirei sua voz a me chamar, suas mãos poderei tocar. Ouvirei sua voz a me chamar, suas mãos poderei tocar. Quando estou viajando nas longas estradas deste meu país. Fico contemplando quantas maravilhas que o Senhor criou. E pensando um pouco, fico meditando o quanto é belo. O lugar que anelo, ir morar um dia com meu Salvador. Oh, quanta beleza está preparada para a sua amada que o Senhor comprou. Oh, que alegria, quando lá chegarmos nas lindas forandas que Deus preparou. Aqui é tão lindo, mas às vezes as lutas cercam ou viajante. Que por um instante muitas vezes as lutas cercam ou viajante. Mas sigo em frente pedindo ajuda a meu companheiro. A jornada está ao meu lado para me enviar. Oh, quanta beleza está preparada para a sua amada que o Senhor comprou. Oh, que alegria, quando lá chegarmos nas lindas forandas que Deus preparou. Oh, que alegria, quando lá chegarmos nas lindas forandas que Deus preparou. Oh, que alegria, quando lá chegarmos nas atraso. Sou eu que desci do céu, do trono de glória Sou eu que cheguei aqui pra te dar vitória Sou eu que te vi de joelhos, orando e pedindo Senhor, manda mais poder, pois eu já estou sentindo Se queres saber quem é este amigo sincero Sou eu este amigo, sou eu, meu nome é Jesus Fui eu que morri na cruz pra te dar vitória Vitória, agora tu tens o sangue de Jesus Sou eu que cheguei batendo a tua porta Sou eu que quero morar no teu coração Sou eu que estou aqui pra ficar contigo Oferecendo a você a paz e a salvação Se queres saber quem é este amigo sincero Sou eu este amigo, sou eu, meu nome é Jesus Fui eu que morri na cruz pra te dar vitória Vitória, agora tu tens o sangue de Jesus Sou eu que guio te dar vitória Sou eu que guio teus passos quando estás sozinho Sou eu que guio te dar vitória Sou eu que na noite escura te mostro o caminho Sou eu que firmei teus pés na rocha segura Fui eu que guio te dar vitória Fui eu que guio te dar Fui eu que te dei a paz na hora da amargura Se queres saber quem é este amigo sincero Se queres saber quem é este amigo sincero Sou eu este amigo, sou eu, meu nome é Jesus Fui eu que guio te dar vitória Fui eu que guio te dar vitória Vitória, agora tu tens o sangue de Jesus Fui eu que morri na cruz pra te dar vitória Vitória, agora tu tens o sangue de Jesus 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 Os verdes cabos na estância do Senhor Da casa do supremo rei Está faltando alguém que não voltou E do rebanho um dia se afastou Procura-se por esta ovelha Que no redio não serviu mais Mas Jesus quer que volte para o seu lugar Volte agora mesmo Jesus está a te esperar Volte agora mesmo Deixa o mundo pra lá Venha Jesus louvar Volte agora mesmo Jesus está a te esperar Volte agora mesmo Deixa o mundo pra lá Venha Jesus louvar Agora que você voltou para a casa do Senhor Vem então comigo Agradecer a Jesus nosso Senhor Pela paz e alegria Que nossa vida colocou Pois Ele por mim e por ti Na cruz seu amor demonstrou Na cruz seu amor demonstrou Eu posso ver em Cristo uma esperança Eu posso ver em Cristo uma compaixão Oferecendo a humanidade A paz e a paz e alegria A paz e a salvação Volte agora mesmo Jesus está a te esperar Volte agora mesmo Volte agora mesmo Volte agora mesmo Deixe o mundo pra lá Venha Jesus louvar Volte agora mesmo Jesus está a te esperar Volte agora mesmo Deixe o mundo pra lá Deixe o mundo pra lá Venha Jesus louvar Volte agora mesmo Volte agora mesmo Deixe o mundo pra lá Deixe o mundo pra lá Venha Jesus louvar Volte agora mesmo Jesus está a te esperar Volte agora mesmo A carinha meia noite vai tocar E a igreja Jesus Cristo vai chamar Para subir para a glória celestial Não há mais tempo ouço uma voz a me chamar Ouço vozes e alares celestiais E na terra ouço alguém a exclamar Porque eu não subi com a igreja Porque eu me descuidei Mas Jesus continua a te chamar Ouço vozes e alares celestiais E na terra ouço alguém a exclamar Porque eu não subi com esta igreja Porque eu me descuidei Porque eu fui me descuidei Ouço alguém a exclamar Então eu não subi com a igreja O clarim à meia-noite vai tocar E a igreja Jesus Cristo vai chamar Para subir para a glória celestial Não há mais tempo ouço uma voz a me chamar Ouço vozes e alaridos celenciais E na terra ouço alguém a esclamar Porque eu não subi com a igreja Porque eu me despedei Mas Jesus continua a te chamar Ouço vozes, ouço coro celestial São os anjos e a igreja que estão a cantar São meus pais, são meus amigos E irmãos que eu conheci Isto vai acontecer Porque em breve Cristo voltará Porque em breve Cristo voltará Este dia não vai dar E aí Amém. Calvário, coco, touca-feira Três cruzes ao longe eu posso ver Foi lá que o mestre foi pregado E massacrado sem dó até morrer Forçado a levar sua própria cruz O meu Jesus não recuou até o fim Foi azoitado em junho e por muitos ele foi caluniado Tudo isto ele sofreu Foi azoitado em junho e por muitos ele foi Pela fé ainda hoje eu posso ver Jesus E seu sangue que corria pelo cheiro Foi ferido pela lança pra você Espírito Para que o homem pudesse ousar a salvação Dois caminhos abriu-se para o homem O estreito da paz e do perdão E o lago que conduz o homem à morte Ao lugar onde não há salvação Por Jesus eu recebi esta certeza De onde morar ali no céu Pela cruz Pela cruz de Cristo eu estou seguro Estou certo que nós subiremos Por Jesus Por Jesus vamos morar ali no céu Pela cruz de Cristo eu estou seguro Estou certo que nós subiremos Além do céu Foi ferido pela cruz de Cristo eu estou seguro Foi ferido pela lança pra você Espírito Para que o homem Para que o homem pudesse ousar a salvação 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 Já não falta muito para que eu possa lá no céu chegar Já não falta muito Os sinais dos tempos estão a mostrar Já não falta muito Que dia glorioso O céu vou morar As lindas moradas As lindas moradas Eu já posso ver Eu já posso ver Estão preparadas De ouro adornadas Para quem vencer As lindas moradas As lindas moradas Eu já posso ver Eu já posso ver O Senhor voltando A igreja subindo Pra no céu viver Já não falta muito Sei que vou ouvir Os anjos cantar Já não falta muito O Deus vai ordenar Meu filho vai buscar Vai buscar a noiva Que está preparada A te esperar Vai buscar a igreja Porque a grande festa Já vai começar As lindas moradas As lindas moradas As lindas moradas Eu já posso ver Eu já posso ver Estão preparadas De ouro adornadas Para quem vencer As lindas moradas As lindas moradas Eu já posso ver Eu já posso ver Eu já posso ver Estão preparadas De ouro adornadas Para quem vencer As lindas moradas As lindas moradas As lindas moradas Eu já posso ver Eu já posso ver O Senhor voltando A igreja subindo Pra no céu viver Viver No espaço eu vejo Haga e volta Voando com velocidade Mesmo estando O mar em revolta Ela voa com felicidade A gaivota feliz Vai voando Vai voando No espaço além Bem assim como voa a gaivota Para o céu eu voarei também Assim como a gaivota voa Eu também irei voar Cantando em liberdade Com velocidade No céu vou chegar Assim como a gaivota voa Eu também irei voar Cantando em liberdade Com velocidade No céu vou chegar Este mundo é um mar agitado Suas ondas querem me atingir Mas o grande momento eu aguardo Te deixar este mundo aqui Lá no céu Eterna morada Para mim o Senhor Preparou Vou voando Até a linda cidade Vou chegar Cantando em seu louco Assim como a gaivota voa Eu também irei voar Cantando em liberdade Com velocidade No céu vou chegar Assim como a gaivota voa Eu também irei voar Cantando em liberdade Com velocidade Do céu vou chegar Chega 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 Aqui hoje Aqui hoje eu posso ver Um belo e lindo jardim São flores belas e formosas Que Deus gosta de ver assim Jardim florido e regado Com graça e muito amor Com o orvalho Com o orvalho lá do céu Do trono do nosso Senhor Com o orvalho lá do céu Do trono do nosso Senhor O jardim O jardineiro é o Senhor Que cuida conselho e amor Você é uma flor preciosa Pra Ele Pra Ele tem muito valor Jardim florido e regado Com graça e muito amor Com o orvalho lá do céu Do trono do nosso Senhor Com o orvalho lá do céu Do trono do nosso Senhor Tem nossas cabos e jasmim Com o aroma que vem do pai Por mais que venha a tempestade Elas não murcham e não caem Jardim florido e regado Com graça e muito amor Com o orvalho lá do céu Do trono do nosso Senhor Com o orvalho lá do céu Do trono do nosso Senhor